Música Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Música 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 Hoje estou essa mulher Uma luz ou minha vida Meu consolo é a bebida Porque ela não me quer Porque ela não me quer Eu estou nesse suporco Me acabando pouco a pouco Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Música Música É assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Vida de gado É assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Música Hoje eu bebo e choro 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 Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Música Toda noite eu bebo e choro Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito O candidato é assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Música 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 Mamãe me reclamando Porque é que eu bebo e choro Já tá contendo de mim Eu estou me acabando Meus amigos perguntando Eu ando nestalhando Depois que eu bebo e choro Não me engano Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Música Vida de gado É assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Música Vida de gado É assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Música Música Ela só são acolhido Com quatro peda da mão Vai chocar meu coração Para minha longa chica Porque eu filho é o inimigo Não desejo que você Eu acabei de vender Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Vida de gado É assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Vida de gado É assim desse jeito Todo baguero carrego Uma mulher no seu peito Música A mulher no seu linda Mas é lindo das baseiras Igual a você não tem É do que eu fiz ao banheiro Rainha desse vaqueiro O seu sonho faz o bem Na coração a sua pele Já reconhece que eu Se você não sou ninguém Teu abraço, pesqueta Teu cheiro me alimenta Como minha querida amada Você é a minha paixão Abusando essa canção Estrela na minha estrada Cada vez que eu sei Porque sinto por você Que é bom do tempo a parar Quando o povo me abraça O rito que se rapaz A flor tá boa que foi Lá no portão do meu É guardar seu corpo inteiro Que me querido demais Só vou dar a baixa crescer De mulher como você Quando o povo me corre atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo até demais E não quero nem saber Se eles não concordam Vou colocar nesse casal E vou carregar você É que eu saquei em pedaço Paralita em meus braços Já tenho medo de morrer O neto é de canto De todos os filhos românticos Tu és a alma de descer O Deus e a natureza Quem me deu a saqueleza Talvez o meu grande serenço É do mal que fica na cara Aquele nosso monte de mal Depois vai chorar com pena Só vou quero apaixonar Quero estar sempre atorado Te amar constantemente Onde você me atrai Aguento demais Esse roubo entre a gente Você é a minha paixão Dei a mão e dei a mão Como você está nisso sempre Você é a minha paixão Dei a mão e dei a mão Como você está nisso sempre Manda um abraço pessoal de Pobal Falou minha cajazeira E boi, 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 e boi E boi, e boi Boca vazeiro que forte No treino da noite Promenho da chuva Por risco e trovão No brilho do raio No coloro do mar Da escurena O homem é boiante, um lugar mais amado Levou do seu lado, foi reino encantado Cadê-me cansado, matado, ferrado E o seu coração E foi, 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 e foi Fugindo o seu gado no pardo morrão No brilho de sol, na flor de monte Esconde a boiaba no seu coração A você é sabido O cavaleiro, o baixinho E na boca a dor Com as terras surgiram É boi, 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 é boi É boi, 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 é boi O cavaleiro que foge no meio da noite, no meio da chuva, arco-lisca e trevão No brilho do rato, do carro, do maio, da escuridão O atabalhando no cavalo a lado, da dor do seu gado, do reino encantado Na terra e no sal, do maio, da gado, do seu coração É boi, 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 é boi Esconde a goiada no seu coração A porteira é pra mim, o cavaleiro faz sim E na boca da noite, uma estrela surgiu É boi, 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 é boi É boi, é boi, é boi É boi, 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 é Que faz o homem sofrer Com campanhe desviado Desde o homem tentado Às vezes apaixonado Eu não sei ela saber Mulher velha de amar Que faz o homem sofrer Por exemplo, beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um braço pra desprender Mulher velha de amar Que faz o homem sofrer Com a libertação Desse lado com a paixão Por ela qualquer cristão Que apaixona sem querer Mulher velha de amar Que faz o homem sofrer Mulher me liga pra ele Mexe com a alma da gente Faz o fim do ser valente Quando a pura me vence Mulher velha de amar Que faz o homem sofrer Mulher velha de amar Que faz o homem sofrer Mulher faz o homem pecar Bebê e se embriagar Vem cá valente briga Matar por ela ou morrer Mulher faz o homem pecar Bebê e se embriagar Vem cá valente briga Matar por ela ou morrer Mulher velha de amar Quando o bonito teu passado Ainda tá estando a prova Pelo que eu vejo a teu lado Vou currar o grande perdido O carro velho esquecido Pelo solto de cantido Sentido sem paradeiro Volta de júdia de bois Que ele levava de dois Obedecido ao cadeiro Existente em que as águas rolavam Quando os vaqueiros brincavam Recorrida de morão Moro velho berrando Com troco do pão fundado Os seus chifres amolando Com o maior desespero Com o heróis do tamanho E nem pesado o remônio Mas se dormindo a bater Doente e desastre inspirando Lamentando o pé distante E no tempo demorando O teu passado brilhante Mas uma vez para o dia Que nasce ainda alegria Vai sosseguir a harmonia Voltando a felicidade Ao sentimento abateiro Passando do pão ferreiro Volta o amor de saudade E no tempo demorando Vai ser uma deuxième Mulher e grata e perdida, não é que nada eu dizer Todo o mal da minha vida, só vem do céu proceder Seguiste no meu zincaú, com sorriso e beijos da luz Me deixou danocinar, meu sofrimento é sem pausa Mulher por sua causa, vou morrer embriagando Embriagando percebo, temos duas camaradas Me perguntam por que bebo, pra cair pela sensação Eu levo a cabeça de mim, nós todos vamos a ver Talvez o guarda além, não pode esforçar o céu Uma mágoa esquecer, quem me fez falsidade Toda a minha aventura, lembra que Deus me ama Toda a força e a barbura, todo o coração é dama O que vai me indivinui, é eu lembrar que já fui Da alta sociedade, pra hoje eu vivo sozinho Triste igual um passarinho, na galhada da saudade Minha família comenta, por que me muda esse jeito Minha mãe só comenta, papai me insatisfeito Minha mãe me reclamando, papai me abraçando Até na hora eu morrer, honra os pés de plantos E o cara de fora do céu, pra ele já morrer E quando passa uma agonia, será que não vai mais? Passa uma garantia, juro que não vamos mais Quando vejo o meu morado, hoje eu me agarrado Só que eu fico vou, a saudade dela vem Da golebra de Deus, o cheiro interno de dor Minha vida é mal vivida, por causa dessa mulher Nossa senhora vai na vida, até quando descer Quando vem a noite seu, ele vai começar dizendo Eu também faço favor, você que vem do além Pega a notícia também, de quem já foi meu amor Pega a notícia também, de quem já foi meu amor Minha mãe chega a nível, abre cada filho a vagos Sai pelo ar oas tomando, mil povas fritões Pega a notícia também, mil povas fritões Pega a notícia também, mil povas fritões Pega a notícia também, mil povas fritões Gosto de vaquejada de porra, de cachaçada De uma mulher bonequeira não ando a cavalo Eu sou doido de carro, mas sou doido por embalo Que a mulher não é mais assim E meu vaqueiro é mais gosto de vaquejada De porra, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu sou doido de carro Mas sou doido de um culimbado Que a mulher não é mais assim Gosto de vaquejada de porra, de cachaçada De mulher de baqueira que gosta de posa Desta sábado eu rindo, deixa-se me beber Todo dia eu tô querendo, uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nos casar Se tu sabe a Deus do mundo, sem andar, sem separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nos casar Se tu sabe a Deus do mundo, sem andar, sem separar Ela diz que não me quer Que não me ama, não tem jeito de querer Que não se engana, que me não quer nem saber Meu amor, o que é que eu faço pra brincar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto e você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto e você não quer me dizer Que não me ama, não tem jeito de querer Que não se engana de mim, não quer nem saber Eu amo o que é que eu faço pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto e você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto e você não quer me dizer Tinta carinho, quanto amor tenho pra dar Quando ela tá chegando, não é dia pra conversar Ela dorme lá no quarto, eu me dou no som Ela dorme lá no quarto, eu me lasco no sofá Faz tempo que eu lurhe lá no quarto, eu me lembro Veio que eu lhe pergunto e você não quer me dizer E aí, dois carrapeiros, quando sorou bem pé no anu Enche os barreiros malu, quando na pista ele vem É possível ter, ligeiro com a minha, dois carrapeiros virar Se ele não sai pegar, ninguém lhe bota no chão É surubendo em Pernambuco, é surubida esperada É surubida e o perreiro chacrinha É surubis, é o doco aqui, é o doco aqui, é o doco aqui É surubis e tu barbosa, tu é tão barraquejada É surubis e tu barbosa, tu é tão barraquejada É surubis e tu barbosa, tu é tão barraquejada É surubis e tu barbosa, tu é tão barraquejada É surubis e tu barbosa, tu é tão barraquejada Se quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção É surubis e tu barbosa, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção É surubis e tu barbosa, tu é muito veloso Que tem uma bandeira, tome a missão Quando eu gosto de alguém, gosto mesmo é pra valer Eu tô perto de alguém, gosto mesmo é pra valer Ai, vosso amor, se tá gostoso, safado e negócio A hora de amar, eu tenho é um dia que só sei gostar Amor, eu só sei gostar Mas quem quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Se quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Se quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Se quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Mas sou carinhoso, tô muito trevoso E tem uma bandeira, tome a missão Quando eu gosto de alguém, gosto mesmo é pra valer Quando eu gosto de alguém, gosto mesmo é pra valer Ai, vosso amor, assim tão gostoso, safado e negócio A hora de amar, eu tenho é um dia que só sei gostar Amor, eu só sei gostar Amor, eu só sei gostar Mas quem quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Se quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Amor, eu só sei gostar É um dia que só sei gostar Mas quem quiser me gostar, tem que ser por amor E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção E dinheiro eu também, eu vivo de teu noção Você pode até chorar De joelho me implorar Eu vou voltar atrás Na minha decisão Vem jurar amor Para quem você não me engana mais Me arrendei por você Você pode até chorar De joelho me implorar Eu não vou voltar atrás Na minha decisão Eu vou mudar a cara, eu vou partir Mas eu tô tudo bem, não tô pra me perder Eu não vi amor Na terra, eu tô vivendo O sonho nunca foi real Eu não vou mudar a cara, eu vou partir Mas eu tô tudo bem, não tô pra me perder Você sabe que eu me sinto Agora eu te dou Eu não vou passar a vida Eu sempre fui Tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu Me mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê E de fato não dá mais Eu não me lembrar você Eu não vou mudar a cara, eu vou partir Mas eu tô tudo bem, não tô pra me perder Eu não vi amor Eu não vou mudar a cara, eu vou partir Eu não vou mudar a cara, eu vou partir Eu não vou mudar a cara, eu não vou mudar a cara, eu não vou mudar a cara, eu não tô pra me perder Eu não vou mudar a cara, 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 eu 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 Vamos fazer amor na rede amor, vamos fazer amor de lá, iai ia Vamos fazer amor na rede amor, lá no fundo do que par Vamos fazer amor na rede amor, vamos fazer amor de lá, iai ia Vamos fazer amor na rede amor, lá no fundo do que par Fazer amor, pode ser de madrugada, na esquina, na canção ou numa mesa de bar Fazer amor, pode ser só de momento Na força do pensamento, do coração não possui Fazer amor, é que a gente tem razão Só na força do pensão, da praia, na grana, no ar Fazer amor, dá uma casinha sediada Não aponta, se abramela, não me soca, não me pica Vamos fazer amor na rede, amor Vamos fazer amor que dá, ia, ia Vamos fazer amor na rede, amor Lá no fundo do que dá Vamos fazer amor na rede, amor Vamos fazer amor que dá, ia, ia Vamos fazer amor na rede, amor Lá no fundo do que dá Nos braços, uma morena traz um bom belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Rolavia, voltando ao ala, voltando a parar O corpo de cerveja, uma piranha da parede Uma rede que eu venho dando balançar O cantinho da cama, o roda, meu de novo Cheiro de amor, o universo que perdoar Que tentação Minha sapato pensa que tá tudo bem Em cima da cadeira, pela minha bela fera O lado do meu velho, a flor de graça Que tentação Minha marina me deixando perda ver A lua moradinha, perna que se ainda tem Uma foto é o meu cenário de amor Nos braços de uma marinha, quase morro no dia E nada me lembra o meu cenário de amor Um avião azedo, um alapô, um pecanado de futebol Uma cala de paixão, uma cor O corpo de cerveja, uma piranha na parede Uma rede que eu venho dando balançar O cantinho da cama, o roda, meu de novo Cheiro de amor, de certinho que pelo ar Não me espera O meu sapato pisa no sapato dela O seu lado da cadeira, aquela minha bela fera O lado do meu velho, a flor de graça Que tentação Minha marina me deixando perda ver A lua moradinha, perna que se ainda tem A lua moradinha, perna que se ainda tem A lua moradinha, perna que se ainda tem Afastando o tempo Que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Resolvendo nela, não tem solução A lua moradinha, perna que se ainda tem A lua moradinha, perna que se ainda tem Essa bomba toda a luz nos brinquedos Eu sofrei se usando o desabafá Tem alguma coisa pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Meu apaixonado, desesperado Vou ficar maluco, sobrado a voltar Essa bomba toda a luz nos brinquedos Não tem solução Eu sofrei se usando o cabelo Quando chega a noite, é um dia de tempo Eu aguento mais dúvidas então Tem alguma coisa pra eu beber Mas eu não consigo me encontrar Essa bomba toda o juiz me diz Eu sofrei se usando o desabafá Tem alguma coisa pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não apaixonado, desesperado Vou ficar maluco, sobrado a voltar Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão Me criei no sertão pegando galho Com um simples olhar e mão pequena Eu me criei para ser um profissional Eu pensava que fosse brincadeira Não há noite tão linda de fogueira Não há noite tão linda de fogueira Segurei na sua mão Não há noite tão linda de fogueira Se eu contar Se eu contar a boca a gente acredita Que essa jovem tão linda e tão bonita É a filha mais nova do patrão Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Teu um beijo na rotada do pai dela Tá passando na escola, na janeta Tão beijo na filha do patrão Teu um beijo na receivingra Tá passando na escola, na janeta Tão beijo na filha do patrão Tô beijo na filha do patrão Tô beijo na triangular e를 keys Tô beijo na raca do pai dela O típico tela é um bom Final de semana é tempo ho Ele tá linda o machado no trabalho Tô com medo, camada pelo Para as eras de vão e de chucado O horário marcado por nós, Deus Quando chega primeiro e é depois O recorte da gente no salão Verdadeirosos com xixi criticando Comentando na festa que a sua dança Com a linda caçula do patrão Verdadeiros com xixi criticando Comentando na festa que a sua dança Com a linda caçula do patrão Hoje eu falo que eu não sou de amor Tenho fome que o rico nunca põe Ainda bem que é na minha profissão Não conheço o banqueiro pra ser bom Eu podia falar com a paigada Eu pedi pra ela se casar com ela Mas eu velho sangrado de chinão E voltou na falenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas eu vou com a filha do patrão Eu tô com o pancinho para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Eu só vou com a filha do patrão Tira os seus olhos de cima dos meus Mandar tristeza me deixar em paz Chuva chovendo Mulher querida é bom demais Chuva chovendo Mulher querida é bom demais Tira os seus olhos de cima dos meus Mulher querida está me deixar em paz Chuva chovendo Mulher querida é bom demais Chuva chovendo Mulher querida é bom demais 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 Tá na janela, do lado dela é bom demais Mas eu me amo, tá na janela, do lado dela é bom demais Me volta a terra no amor da gente Já fala que o amor me faz Tá por o que? Me faz o bem Mas tanto alguém é bom demais Tá por o que? Me faz o bem Mas tanto alguém é bom demais E o soldado de cima dos meus Gostando a me deixar em paz Vai chovendo, cana poeira Mulher carenda é bom demais Já deixa o bem, cana poeira Mulher carenda é bom demais Vem a lura e o bora, o que? Vem a lura e a lura, o que? Vem o que? Vem o que? Vem o que? O seu cirurgia fracar Vem voltando demais O seu modo de ser Impuindo a tristeza no olhar Alegre da melhor Quando eu perceber Se você já não vier 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 Eu não quero surpreso Na última hora E o óbvio é morar Não existe amor Olhe bem pra mim E me diga em mim que me quer Não existe amor Pegue minha mão E diga então que eu sou teu Eu vim conversar com você Tô procurando eu saber O que foi que é difícil O peço não deixa acabar Esse amor que eu vou ter É de você pra mim Teve o amor em paz Como o tempo que voa E não me perdoa Que meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Enxergue os dias pra cá Vem voltando demais O seu modo de ser Sem muita tristeza Sem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para não perceber Se você já não me ama Me quis agora Eu não quero surpreso Se você já não me ama Me perdoa Se você já não me ama Se você já não me ama Pega em minha voz e me diz então que eu sou teu Eu vivo na saco com você, procurando saber o que foi que ele disse Eu faço, não deixo acabar, esse amor que você já lhe voou sempre a mim Ele é bom, meu irmão, como quer comigo voar Se não me venho passando, meu bem, me perdoa, me perdoa Jura, jura por Deus, jura se jurar valeu Quem nunca me traiu e quem tiver achando ruim Jura, jura por Deus, jura se jurar valeu Quem nunca me traiu e quem tiver achando ruim Morena, me dê a pena Diga que você ainda me ama Morena, me dê a pena Diga que ainda é minha mulher Morena, me dê a pena Diga que você ainda me ama Morena, me dê a pena Diga que ainda é minha mulher Diga que você ainda me ama E ainda acende a chama Quando pensa em mim Diga que você nunca mentiu E a mim nunca traiu Eu sou a minha sim Jura, jura por Deus, jura se jurar valeu Quem nunca me traiu e quem tiver achando ruim Jura, jura por Deus, jura se jurar valeu Que nunca me traiu e quem tiver achando ruim Morena, me dê a pena Diga que você ainda me ama Morena, me dê a pena Diga que ainda é minha mulher Morena, me dê a pena Diga que você ainda me ama Morena, me dê a pena Diga que ainda é minha mulher Diga que você ainda me ama E ainda acende a chama Quando pensa em mim Diga que você nunca mentiu Que a mim nunca traiu Eu sou a minha sim Jura, jura por Deus, jura se jurar valeu Que nunca me traiu e quem tiver achando ruim Vai! Jura, jura por Deus, jura se jurar valeu Que nunca me traiu e quem tiver achando ruim Meus amigos de Cajazeira da Paraíba do Ceará Eu queria fazer um apelo agora a vocês Principalmente aos homens casados Vocês nunca deixe a sua esposa por uma rapariga Fique com as duas Quem é que não quer? Quem é que não quer? Quem é que não tem? Quem é que não quer? Quem é que não tem? Eu gosto da mulher da rapariga Eu quero é bem Quem é que não quer? Quem é que não tem? Quem é que não tem? Eu gosto da mulher da rapariga Eu quero é bem Quem é que não quer? Quem é que não tem? quem é que não tem? Eu gosto da mulher da rapariga Quem é que não tem? Eu gosto da mulher da rapariga Eu quero é bem Quem é que não tem? Quem é que não tem? Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Vem aqui no hotel, vem aqui no bem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Amor e rapariga é amor Amor e rapariga é bom demais Amor e rapariga não tem confusão Não tem briga, não, só existe, não Ela não aceita tudo, não é É a gente da rapariga e da mulher Não é expressada como você é Não é honestada, não tem o que quiser Amor e rapariga é bom demais Não está sempre a minha vida, eu tô correndo atrás Amor e rapariga é bom demais Não está sempre a minha vida, eu tô correndo atrás Pra que falar de mim, porque tu estressa Se é de mim, quem lhe gosta, você não merece Nunca vai deixar de ser a rapariga Eu sou triste, me engana de seu coração De mim, você tomou minha grande paixão Amor e rapariga é bom É tão bonito e amor é tão gostoso Amor e eu sou gostoso Amor e eu sou gostoso Anton se ouve, de mim, destruindo o meu lar É na cama, eu vou botar Amor e rapariga não tem confusão Quem é que não quer, quem é que não tem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Quem é que não quer, quem é que não tem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Quando eu tô zangado da unha, quando eu apanhar A rapariga diz a cama, me manda no colar Ainda fala de novo, me chamando pra amar Quem é que não quer, quem é que não tem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Quem é que não quer, quem é que não tem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Mulher sabe de tudo, nada eu não sei A rapariga quer saber Quem é que não quer, quem é que não tem Quem é que não quer, quem é que não tem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Quem é que não quer, quem é que não tem Eu gosto da mulher, da rapariga, eu quero bem Amor de rapariga é criável Amor de rapariga é boa demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, não só existe Ela não é assim, tudo também não é É a Julia Robert Lane, minha mulher Não é estressada como você Como é a besta Amor de rapariga é de forma demais Eu tô sentando em vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é de forma demais Eu tô sentando em vida Eu tô correndo atrás Penses que tá mais num talado Quem gostar de baquejada, de corró de camarão Penses que tá mal na rola Tão feliz, eu bebo a movinha do gê de guia Penses que tá mais num talado Quem gosta de baquejada, de corró de camarão Penses que tá mal na rola Todo êxito, eu bebo a movinha do gê de guia Penses que tá muito apaixonado Que é uma menina do gato, que gostou do poder Tem as minhas mãos, vai virar Que é a farra, se eu não é, só me fez mulher Tá coro, zanga, divanente, cachorro Que mora a gente, me abraça, cuja carente Ô, se cabe fora, grava-se Que é a senhora, pra pássaro, deixa eu ver que tudo bem Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, na barata, que gostou do poder Eu não vi o jeito que ele era Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, na barata, mora a noite, que fica pelo amor Eu não vi o jeito que ele era Eu sou cabra, não vi o apaixonado Que é a manina do gato, que gostou do poder Tem as minhas mãos, vai virar Que o mundo tá girando, virando o raro, virando Mas se pode chegar Tá coro, zanga, divanente, cachorro Que mora a gente, me abraça, cuja carente Ô, se cabe fora, deixa eu ver que tudo bem Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Deixa eu te dar uma de gato, vou te mostrar o que eu faço Se beijar, eu amava te beijar Com a carece e aves, faz a minha cabeça Eu amava te beijar Com a carece e aves, faz a minha cabeça Deixa eu te dar uma de gato, deixa eu te dar uma de gato, deixa eu te mostrar o que eu faço Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu sou cabra, se mata lá, que gostou de bacanjana, de forró e camarada Eu quero, 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 você Eu vou viver, vou mudar meu coração Eu fui é que eu procurei, aconteceu vim batando de paixão Eu vou viver, vou mudar meu coração Eu fui é que eu procurei, aconteceu vim batando de paixão Eu quero, eu amo você Eu quero, eu quero, eu amo você Eu vou viver, vou mudar meu coração Vamos lá nos juntos de contando, vou deixar na montanha da serra Abra a pontinha de cheiro da terra Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu quero dar o carro Vou adotar o nome do cavalo E depois, eu mando o meu a fé O carinho, o amor, ele da fé E eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu sou o arqueiro Eu vou funcionar, eu vou rolar, eu vou mergulhar Eu sou o morrer, eu vou saudar Eu vou rolar, eu vou ser o velho O que vence no melo do sertão Eu falo comendo na corina Eu corrijo na boca da menina É o segredo que tem esse coração Eu vou olhar as peças de seu joão Quando voce pelo seu mujer E o meu filho você sabe qual é E tem dois dias rodejados Por aqui, não vou chamar Por porró, patejada, é mulher Por aqui, não vou chamar Por porró, patejada, é mulher O universo é o que me dá no sertão Eu carregava comendo uma colina Eu sorri e chumava o que era menina Eu sei grito que deixa o coração Eu correi das festas de São João Eu morro e chumava o que era menina 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 Música 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 Eu vou te levar onde canto sabia, onde a lua nos espia, olha de menina. Com o cheiro do mato e o vento vindo nas colinas, nossa cama é a grama, você na mão menina. Música 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 só parar. Aí os caras fazem isso aí pra chamar graça. Não sei pra quê, pô. Eu vou tocar aqui. Eu não vou... Tem show amanhã também. Aí depois os caras vão dizer não, pô. Cirão não é banqueira. Mas não é não, meu irmão. Olha. Olha a poeira aí. Só a molecada aí, pô. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Mandar caramba no fundo, ela é seca Eu sei que na chuva chega no chão do pão Pois a menina que é o joão da moneca Eu sei que é o amor, eu chego no coração Meia comprida, nunca mais o pato baixo Eu tive um visitado, não tem banho de timão Ela só quer, nunca mais o namorado Ela só quer, nunca mais o namorado Eu tenho manhã cedo, já tá pintado Sorrindo, suspirando, ganhando uma cordada O pai da mão do tom, filha de um oitado Não come nem estuda, não come nem pelada Ela só quer, nunca mais o namorado Ela só quer, nunca mais o namorado Ele tá de hoje Ele tá de hoje E também já tô de olho 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 E já tô de olho E também 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 já tô de olho Eu de amor, de ladeira, nunca tive um sonho, nunca foi real E com o mundo acampo eu vou partir, deixa o corpo bem, não tenta me impedir Pois eu só me dei, meu destino só, agora eu vou dar uma sorrinha Mais uma vez, eu quero agradecer a todos meus amigos de Cajazeira, da minha Paraíba, do meu Ceará Obrigado a todos que fazem o parque, a linha das neves Vivemos aqui, antes, o rodo e a romba, vamos ter, Bando Vini Mexe, Pagodão S.A. Agradecer, Adrisson Agradecer o prefeito, Léo Abreu Doutor Tônio Margarine Doutor Tônio Obrigado a todos vocês E pedir desculpa Porque as vezes a gente fica engasgado mesmo com a poeira Mas isso faz parte da festa Isso faz parte da brincadeira Vaquejada sem poeira e sem cerveja quente E sem rapariga no prefeito Tem que ter tudo isso e alguma coisa a mais Obrigado, Cajazeira Você nem pensou em mim Me envolveu, me mentiu Mas agora que acabei Ser a coisa é entender Não aceita e não crê E de fora não dá mais Pra mim nem pra você Com a boca Eu vou partir O seu próprio bem Eu tenta me pedir Ela é a mídia Boa hora Que la bebe Eu não sabia O que eu não acredito Não era justä Com a boca Obrigado!